Aplausos 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 Hoje, camarada de Luís nos escolhia, e te reclama Rai, e até Rai, mas depois, Rai nem te lhe aproveita. E é mera, problema Rai, quando está um café. E esses dias, e o senhor, e o senhor tem a camarada, e o senhor tem a camarada, e o senhor tem a camarada, e o senhor tem a camarada. A uso de Aberua, é mais legal, nem ser o imposto, ou ver se ele é o Rai nem, ou a coisa. Quando ela acuda, Rai nem tem que filanar, para falar mais. Então, tira aspecto Rua, aspecto Lida, e tem o Víde de um Rai, tem que ir da Nino. Também é direito, cidadão e da Nino. Soberania, lá o deito Unissai, colonialismo. Lá o deito Unissai, é uma nova culpa itinerária, durante 25 anos. Liberta a Pátria, tem que liberta a Póvoa. Liberta a Póvoa, nasceu em camaradas no Mías, não? Seguirinho até aqui, se ela deve terующia, carrega o teu servizio. Mar, gotta ter mais para ele, banira da PFM, e danels Starbucks, e da para lá. Então, da para o ourontinho, da para a Siga, devemos, eสacia, ter acesso. Também é a funcionaria, a que tem olevamento do clínico, número number que está no MARL. Bem, desliga folk para ver, 野. Já não negaram, Médicos para a fila do Cicuba Sardana para a fila Vai ir a fila do outro Se sardana do outro Lá é serviço Tem que ver a MNB Tem que ver a MNB Desemprego Não tem que ver a MNB Não tem problema social Também Vai vir a camarada Tomás O sindicato dos trabalhadores De camponeses socialistas A batete vai camarada Tomás E aí tem processo político E aí tem sociedade E tem que ver a MNB Se não é agricultor, não tem que ir a Rai Se não é a Rai, não é a Hora Então, não é trabalhador Também E a partida socialista E o sindicato dos trabalhadores De camponeses Sindicato dos trabalhadores De camponeses A torrar a saída E a dele E a camarada Asbalo Aí organização sindicatos Luta para o salário diário É o atleta vacira Ames sindicatos socialistas Lá que luta para o salário diário Tomás Serviço e tal É uma buca serviço Uma para crime O reivindica direito dos trabalhadores Patrão de alagou serviço Sai O negociação Ou vai ao tribunal Ou você vai ao tribunal Ou vai ao tribunal Ou vai ao tribunal Ou vai ao contrário diário Então Sindicato dos trabalhadores E camponeses socialistas Eles dizem que Vão trabalhadores E eles dizem que Trabalhadores Têm que ir Fájão E a prosaça E o bêma Que a raída Nenilá Vão agricultores Não faz a raída Tamba samba E te fãn café E te volar Para o treco A raída Nenilá O bugalho O treco É para o treco Pô務 O treco Aty esse dia, estamos fazendo café, estamos fazendo café, estamos fazendo café, esse dia é como é o lema, agora, faz o café e vai lá, faz o café, vai lendo, e não é problema, vou dizer, portanto, camarada Ciro, a sua multa vai ter direito com a RAI, a nossa moção, camarada Ciro, a OST, e me entrega uma... entrega uma resolução da Presidente do PSD, e me entrega uma resolução da Secretaria do Estado de Recursos Naturais, e me entrega uma senhora de Luiz, e me resolutei um problema, lá ou assim também. A resolução só há tudo, e tem o princípio, só há tudo, saída me está carregatinho. Mais bem, a organização é o órgão, que organiza o processo político-democrático. e tem a Constituição, não é verdade, tinha a RAP, e agora tinha a NENÉ, todos os líderes comunitários. E tem a RAP, a Assembleia Municipal, da RAP, da RAP, antes de dezembro, se é a eleição da Assembleia Municipal. 2010, se é a eleição da Assembleia Municipal, se é tanto. A FON 2002, se é a eleição nacional. Se é a eleição nacional. Se é a eleição nacional. e o contexto da democracia iranê, se é a marca militantes partido Tenghalo, se é a simpatizantes ira Tenghalo, participa aí o processo político-democrático. Hili em Minas Gerais Sul. Hili membros do Conselho do Sul. Mesmo que agora candidato individual, a Luz, o outro partido, lá é o... Caná. Lá é o na-panãn, bahás é a díganle, é o na-panãn. Mas lá é nhele. Lá é o papel. Lá é, é a na-fátim. Caná. Lista, candidatura vai ser suco, cari lista individual. Mas tu e lei nem dígas, menos rindo todo, cari que éma, o bom ainda, assina de... pacote candidatura, né, bela avança. Súco, não ve votantes nem rindo todo, Precisa 1% Para que Bela avança Partido Militantes, Partido Socialista e Armeira Bela Fortuna Ato Vili, Manuá Mandia Cerné Bahia, Sefxu Tamassá É uma coisa que vai ter ali Sefxuco, vai ter nulo Bahia, tribunal, advogado Sefxuco, vai ter nulo 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 Paciência Eleição da Sefxuco Para líderes comunitários É eleição Estratégica e perfeita Vamos ver a tomar os votos Vai ver a tomar uma liderança comunitária Uma liderança comunitária A tomar é de desenvolvimento Se reina em minha A minha sou, em camarada, desculpa e a geração minha experiência Se reina em minha cuda É uma sede que vai ter nulo Luta de ralentão Nucuda de ralentão E para caráter fote E para a voz de ralentão E para a voz de ralentão E para a gente E para a gente O que é que vai ter nulo La velha é o lor e crime E para a gente É o lor e crime Mas tem luta de onde sai E para a gente Tem que ir ao tribunal Tem que ir ao barra Tem que ir ao barra E para o marra E para ser o advogado La velha E para a fote E luta Camarada Cira Luta para o ralentão Tem que ir ao barra E a fata E a fata E a cria Se camarada Cira Tura Não é de vida Tamba fama Que luta para o ralentão E a financia Se dá o que é resultado E da tamba E da cidade 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 Rai E da velha Eles são E ser Succo Camarada Cira Militantes Partido E ali Intervé Político e Moral Ato esclarece Vá simpatizante Ato vota Eles são Câmara Municipal Camarada Cira Mostem Partida Ato prepara Candidatos Vá Assembleia Municipal E a madrata Culei Emuniliane Irnubal Aode Cafelara Cafelara E temutito A sabut Trata malu Vá Tu Os Rai E temanian A parte Então Catecteiriki Hallor E temoris E a sociedade E a família Ou anta Ingrospeita E na ama Como está lá Sociedade Kik Bahia Suculara Doe Estado Lei Não é Na Canessa Mecanismo